Música Vai gente de todo jeito, de avião, de ônibus, de barco, de carro a pé, de moto e até de bicicleta. Em Rio Branco, os hotéis já estão lotados. Pela nossa fronteira, estão passando pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso. A Polícia Federal, tanto do Peru como do lado brasileiro, estarão atuando 24 horas por dia em Assis Brasil e em Apare, para evitar congestionamentos. A Secretaria de Turismo orienta os viajantes. A identidade tem que ser menos de 10 anos. Se for de carro, se for o carro próprio, ele tem que somente dar entrada lá na fronteira. Se for com carro de terceiros, ele tem que procurar um cartório daqui de Rio Branco e levar a pessoa dona do carro para poder passar uma procuração para ele. E essa procuração vai ser reconhecida lá, aqui em Rio Branco, mas vai ser reconhecida lá na fronteira e na Apare. Porque a partir do dia 14 até o dia 24, a fronteira vai funcionar 24 horas, o lado peruano. Vai ter uma tenda com 20 pessoas lá para recepcionar esse pessoal, fazer o cadastro online. Não precisa levar o formulário preenchido. O formulário vai ser tudo preenchido online, então eles estão já se organizando também. As pessoas que levam comida, por exemplo, elas vão poder passar com comida? A orientação é que não vai poder passar nenhum tipo de comida. Assim como funciona nos outros dias, também não vai poder nem vir e nem voltar comida nas fronteiras. Paralelo a isso, a população se prepara para aproveitar o fluxo de fiéis para ganhar dinheiro. Em Assis, Brasil, banquinhas para vender água e alimentos estão sendo montadas. A previsão é que a cidade de Porto Maldonado, que tem menos de 40 mil habitantes, receba mais de um milhão de visitantes durante a visita do Papa. Lá já não existe mais hotel disponível. Em Mazuco, a mais de 100 quilômetros de Porto Maldonado, também não tem mais hotel disponível. E o mesmo acontece com Assis, Brasil, na fronteira do Acre com o Peru. Só a Diocese pretende colocar 350 mil pessoas em Porto Maldonado. Assis, Brasil, reforçou as compras. No município, que faz fronteira com o Peru, deverão almoçar só no dia 16, nada menos que 700 indígenas de várias etnias, que também estão a caminho de Porto Maldonado. Lembra que eu disse que estão indo de todo jeito? Pois é, escuta essa. Eu acabei de falar com uma pessoa que está vendendo o pacote, fechou o pacote. Ela não tem agência, ela está fazendo apenas a comercialização do pacote quanto à viagem. E eu orientei ela, perguntei se ela tinha a NTT. Ela falou que não tem, que está só indo de ônibus até Assis, Brasil. E de lá ela já contratou uma empresa peruana, que vai estar esperando na fronteira, e vai fazer a troca de todos os clientes dela para outro ônibus, com a empresa cadastrada no Peru. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho